Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora o novo cenário aqui do canal, já estamos instalados na nossa casa. Lá vem o Lucas, gente, esse aqui é o quintal, estou mostrando do jeito que está, para quando estiver arrumado, vocês terem uma noção do antes e depois, né, estamos cansados, a mudança foi bem longa, vindo de Manaus, dois voos, mais o trem, você me ajuda? Sim, dá um oi pessoal, oi pessoal, bom dia, bom dia, estamos na roça, bonitinho, então é só dar uma mostrada rapidinho aqui para vocês e depois mostrar o que eu trouxe de muda para plantar, trouxe várias coisinhas dentro da mala que dá para eu plantar aqui, para eu tentar fazer, vingar aqui, né, porque tem coisas que é mais difícil e achar coisas que eu gostava também eu trouxe. Aqui está a casa aqui atrás, ó, uma casa grande, de dois quartos, mas com os cômodos bem grandes e eu vou mostrar lá dentro um pouquinho também. Gente, faz muito tempo que ninguém mora nessa casa, ó, é, daqui a pouco a casa da minha mãe fica na mesma rua, toda hora ele quer ir lá. Aqui, ó, tem um jambeiro, isso aqui foi o rapaz que limpou, ainda não tirou, né, as coisas, mas a gente vai tirar daqui do quintal, colocar num terreno que tem aqui perto. Tem um pé de romã, tem uns pés de coca aqui, mas tudo precisando cuidar. Ali eu coloquei um poçozinho ali embaixo, esse muro depois eu quero dar uma pintada nele com cal mesmo, só para ficar mais bonitinho, né, comprar um cal, tingir ele, aí a casa também, acho que ia dar uma pintada. Essa casa é de uma amiga nossa. Aqui, gente, olha a minha mãe, deu um monte de planta, toda a minha mãe, ó, me deu, ó, cheia de planta já. E aqui, eu trouxe bulbo de algumas coisas. Esse aqui é um gengibre, que tem uma flor super bonita, é sorvetão o nome. Esse aqui é de uma ericônia, vou plantar também, que dá uma flor super bonita. E esse aqui são caládios. Essa caládio é essa aqui, ó, para quem não conhece. Só que essas cores são diferentes, esse é o caládio. E aí, ó, que tem uma varanda aqui na frente. Esse tour vai ser o tour da casa do dia da mudança. E depois eu vou fazer um tour na casa, de acordo com o que a gente for arrumando. Aqui é a sala, ó, bem grande. Já tinha algumas coisas aqui, que a antiga moradora deixou. E aí eu já comprei baratinho para ficar para a gente. Aqui a gente vai pôr uma TV depois. Aqui tem um quarto de casal. É o quarto que a gente vai usar. Eu já, ó. A cama eu comprei também, minha mãe só recebeu para mim. A cômoda já estava. Não reparem que está bagunçado. Mas eu queria mostrar para vocês, para vocês terem uma noção, matar curiosidade também. Tem um corredor. Aqui tem um quarto que está cheio de mala. E aqui tem um banheiro, ó. Um banheiro grande. Está arrumadinho. A mãe já deixou tudo arrumadinho. Aqui é a cozinha, gente. Essa geladeira foi um achado. Consegui comprar ela usada por um preço muito bom. E ela está novinha, ó. O pessoal estava de mudança. Geladeira grande. Dá para guardar bastante coisa. Esse armário já estava. Isso aqui foi de uma campanha que eu fiz no Instagram. Recebi alguns produtos da Mallory. O fogão era da minha mãe. Ela tinha dois. Me deu um. Aqui a pia. Está bem bagunçado. O Jair está aqui, ó. Dá oi, pessoal. Está com o escritório. Está com o escritório improvisado. Essa mesa é linda, gente. Olha. Com pé de madeira. Tampo de pedra. Comprei baratinho também. E o Jairzão aqui. Já está com a internet, né? Das frutinhas que a gente foi desfamecado ontem. Gente, está muito frio. Deve ter feito uns 10 graus dentro dessa casa de noite. E aqui é a varanda de trás. Aqui, ó. As cadeiras que vieram junto com a mesa. Aqui tem outra mesinha. Essa mesa é minha mãe que me deu. Minha mãe me deu essa mesinha, ó. Já está para usar também. A varanda é bem grande, gente. Tem umas plantinhas que minha mãe me deu para fazer muda, ó. E aqui tem coisa. Tudo isso aqui eu trouxe de Manaus, gente. Tem abacaxi, plantinhas ornamentais, batata. Trouxe bastante coisa. Eu vou plantar hoje. A missão é plantar isso. Mas não vou conseguir mostrar para vocês. Aqui, ó. São baldes que é importante ter aqui para armazenar água. Porque se acabar a energia, a gente fica sem água. É. E aqui do lado ainda tem um corredor que dá para colocar bastante coisa. Para colocar bastante plantinha. E vamos ver. É isso. É. Aqui tem um pé de manga. Grande, ó. Parece que tentaram matar ele e não conseguiram. Então eu vou cuidar dele para ele ficar bem. Dá bastante fruta. Aqui tem um pé de pariparoba ou capeba. Que é diferente do Amazonas. Essa aqui tem mais formato de coração. Mas também é comestível. Eu pedi para não tirar quando capinasse. E é isso, gente. Ó. Nosso quintal. E em breve, se Deus quiser, vai estar mais arrumadinho. E eu vou mostrando, compartilhando com vocês. Ah. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, porque minha mãe mora duas casas daqui. Eu fui lá dar bom dia para o Matheus. Antes dele ir para a escola e tal. Que o Matheus pediu para dormir lá com a minha mãe. Gente, simplesmente uma jararaca no meio da rua. Pequenininha, mas tinha. Então, assim. As pessoas têm um super preconceito, né? Com o Amazonas. Ai, cuidado com essas crianças com cobre. E aqui é um lugar super movimentado. Apesar de ser zona rural. Tem uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Sete casas aqui nessa ruazinha. E aí, mesmo assim, ó. Cobra. E a vizinha falou que é essa época da cobra mesmo aqui. E era uma jararaca. Eu conheço algumas cobras. Porque eu fiz um curso de animais peçonhentes. E simplesmente era uma jararaca. E o Matheus passou do lado e não viu. Então, assim. É Deus mesmo que guarda a gente. Então, vamos para que eu se preconceitei com o Amazonas. Que achando que só lá tem muita cobra. Porque eu acredito que toda zona rural vai ter cobra, gente. É normal isso. A gente tem que se cuidar para não acontecer algum acidente. Mas é isso, gente. Eu quero conversar também com vocês. Que eu sei que vai ficar essa dúvida. Como é que a gente fez a mudança. Então, a gente trouxe bastante mala. Trouxe três malas grandes. Três pequenas. E três mochilas. Porque veio eu, Jair e o Lucas. Pagou cem reais por mala grande. Mas as outras a gente tinha direito no voo. Então, deu certo. Foi trabalhoso? Foi. Mas foi bom que a gente trouxe muita coisa. Trouxe louça. Trouxe bastante roupa. Coisa de casa. Manta. Cada coisa que a gente deixa de comprar já é uma economia. E é também o nosso carro. O nosso carro, ele está em Belo Horizonte. Na casa dos pais de uma amiga minha. Porque o carro chegou antes da gente. Aí, eles foram lá para a gente. Fizeram esse favorzão de ir lá. Encontrar com o motorista da carreta. Da Cegonha, né? Eles encontraram com o motorista da Cegonha. E pegaram para a gente o carro. E o carro está guardadinho lá. Essa semana nós vamos lá em Belo Horizonte para buscar. O nosso carro. E o nosso carro está com muita coisa dentro. Bastante coisa de casa. Então, assim. A gente não vai precisar comprar tanta coisa. Porque a gente vai precisar comprar uma televisão. Um guarda-roupa. E uma máquina. Por enquanto é isso. Que a gente vai precisar comprar aqui. Deus tenha abençoado. Sabe que está dando tudo certo. A gente ganhou bastante coisa dos meus pais também. E conseguiu comprar bastante coisa baratinha. Móveis usados baratinhos. Que estão quebrando, assim, super lugar. A gente vai conseguir usar por muito tempo. Então, é isso. Quem está caindo de paraquedas aqui. Seja bem-vindo ao canal. Quem já está aqui desde lá do Amazonas. Seja muito bem-vindo a essa nova fase aqui do nosso canal. Agora o canal chama Família Rebelo. Eu vou mostrar bastante coisa aqui da horta. Que eu quero fazer horta. Quero plantar bastante coisa. Fazer receita. E viajar aqui pela região. Tem muita coisa bonita para fazer aqui. Então, estamos no Governador Baladares. Que é a terra que eu nasci. Onde meus pais moram. Estou feliz de estar aqui. O sítio está super bem lá. Com os nossos amigos que compraram. A casinha está sendo bem cuidada. O Fred, o terreno. Eles são pessoas muito parecidas com a gente. Então, estão cuidando muito bem da terra. E eu sei que as portas estão abertas. Quando eu quiser ir lá visitar. Ver eles, ver o Fred. Ver como é que está tudo lá. Tá bom? Beijão. Um vídeo curto aqui. Só para atualizar vocês. Como é o Insta. De como está tudo aqui. Por Governador Baladares. Ainda falta postar vídeos para vocês. De Curitiba. Não vou deixar de postar. Os vídeos já estão gravados. Só falta eu editar. E colocar. Vai ficar meio confuso. Mas é melhor do que eu não postar, né? Então, é isso. Beijão. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.